Eu acho engraçado que as pessoas se chocam com esse tipo de notícia de que, enfim, foi uma travesti e ficou numa cruz lá, foi crucificada na parada gay. E aí os religiosos criticam. Mas eu não vou discutir esse ponto específico, porque o que deveria ser chocante é o quanto a parada gay está gastando. Ou seja, o quanto está sendo tirado do bolso de todo mundo para financiar um evento desses. Os organizadores queriam mais de 2 milhões e a prefeitura deu apenas 1 milhão e 300 mil reais. Ou seja, e um evento que está cada vez tendo menos adesão. Qual a lógica de tirar dinheiro do bolso de quem não está interessado no evento para financiar um evento? Aí alguém vai reclamar e vai falar assim, ah, mas você está implicando com a parada gay? Não. Pega, por exemplo, Marcha para Jesus, o Silas Malafaia não critica aí também, repasse para a parada gay, sujeito hipócrita. Ele não recebeu dinheiro lá no Rio para fazer a sua marcha para Jesus. Quantas marchas aí para Jesus tem que eles estão recebendo milhões das prefeituras ou do Estado? E o hipócrita do Marco Feliciano, o deputado do Marco Feliciano, que fez um vídeo protestando contra a parada gay e essa crucificação. Ora, ele é um dos maiores parasitas que existem, deputado, depende de dinheiro roubado do bolso de todo mundo, através de impostos. Então, quem é ele para falar alguma coisa? São os maiores hipócritas, essas bancadas evangélicas, bancadas católicas, bancadas de qualquer outra coisa. Estão sugando o seu dinheiro. Ah, e alguém vai falar, mas você não fala dos católicos? Falo também, pega a Jornada Mundial da Juventude, que o Papa veio aqui. Quanto foi gasto? Também tiveram que gastar milhões para dar segurança para várias outras coisas. E a quem interessa isso? Por que que eu, por exemplo, sendo ateu, por que eu tenho que custear isso? Por que que os católicos não são os primeiros a ser contra isso? Pelo contrário, eles vão lá prestigiar o evento. Então, se tem tanta gente querendo, se o país é tão católico assim, por que que eles não fazem em um lugar privado, pagam ingresso e acabou? É muito simples de resolver. E só para citar mais alguns exemplos, Copa do Mundo também, 85% foi financiado pelo Estado. Você vê essa notícia, até engraçado essa imagem ainda da mulher segurando, pedindo hospital padrão FIBA, porque é incoerente, né? Quer dizer, não só ela prestigia o evento da Copa, como ela ainda pede por mais Estado. Ou seja, se ela pede para o hospital, o Estado fala, bom, então eu vou arrancar mais dinheiro do seu bolso para dar esse hospital. E não só não vai dar, como você vai perder dinheiro. E todo mundo vai perder dinheiro. Ou seja, o Estado é a melhor forma de socializar os prejuízos. Enfim, a gente vai ter Olimpíadas ano que vem, também vão gastar sei lá quanto. E tem uma série de... O Rock in Rio, por exemplo. O Rock in Rio também usou a Lei Rouanet. Então, uma série de eventos aí, você vê tanto de ativistas, pode ser gays, pode ser... Enfim, qualquer... Intitulada minoria aí. Pode ser religiosos, podem ser artistas. Qualquer categoria que você quiser. Todos são parasitas do maior parasita que é o Estado. Ou seja, todos são estatistas. Todos esses estão errados. Então, qual seria a solução? A solução é muito simples. Não vá a esses eventos. Alguém vai dar risada e falar, mas como eu não vou, você está ali, é de graça. Não existe nada de graça. Isso aí está sendo tirado do seu bolso. Para financiar, né? Boicote esses eventos e prestigie eventos 100% privados. É isso que tem que acontecer. Quer fazer uma festa, um evento, alguma coisa? Então tá. Pague um local privado, cobre ingresso e faça lá. É muito simples. Aí alguém vai falar assim, Ah, mas a rua, a rua é pública, né? Na parada gay eles gostavam de falar que a Paulista é nossa. Não existe propriedade coletiva, não existe essa propriedade que é de todos. Não existe isso. Você fala isso, você está defendendo uma terra de ninguém. O próprio conceito de rua estatal já está errado. A rua deveria ser privada. Então se você tivesse apenas ruas privadas, você pagava um tanto, negociava com o dono da rua e poderia fazer lá o seu evento privado, né? Sem arrancar dinheiro de ninguém, sem agredir ninguém. E esse é um dos maiores erros da democracia. Porque a democracia faz o quê? Ela faz as pessoas pensarem dessa forma binária. Ou eu sou a favor ou eu sou contra. Ela não permite que as pessoas reflitam e falem Não, eu sou... Você não tem outra opção. Você não tem a opção de ser contra esse roubo estatal, que é o imposto. Simplesmente ela fala, eu vou fazer isso. Você é contra ou a favor? A pessoa já se coloca naquela posição submissa e adota essa posição. Eu sou contra ou a favor? E pior, não basta a pessoa dizer que é contra ou a favor? Ela simplesmente quer impor a sua opinião aos outros. Se ela é contra, ela quer impor aos outros. Se ela é a favor, ela quer impor aos outros. Então é um desastre completo. Então, pessoal, esse é o meu desabafo aí pra todo mundo aí que fica discutindo minúcias, tão preocupado com o travesti que tá crucificado, que não sei o quê, enquanto o seu dinheiro tá sendo drenado do seu bolso.